No âmbito de uma missão de Portugal organizada pela Organização Internacional para as Migrações concernente ao projeto Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal, João Fernandes, porta-voz da missão, afirma que há falta de recursos humanos em Portugal. São cerca de 5 mil vagas a serem preenchidas. João Fernandes, que falava à imprensa minutos antes do seu encontro de missão de Portugal a Cabo Verde, afirmou que com a retoma pós-Covid, Portugal vem necessitando de recursos humanos para reforçar a capacidade de respostas em termos de serviços. Tendo em conta alta taxa de desemprego jovem em Cabo Verde, Portugal pretende recrutar jovens para trabalhar, sobretudo no setor de turismo. Cabo Verde tem uma grande comunidade na nossa região, perfeitamente integrada, que goza de uma boa imagem do ponto de vista da sua idoneidade, de serem pessoas que estão disponíveis para o trabalho e que são competentes nas suas funções, nomeadamente no setor de turismo e, portanto, integrados que estamos nesta comitiva organizada pela Organização Internacional das Migrações, que faz, no fundo, aqui o encontro entre as organizações portuguesas e de Cabo Verde, que podem fazer este match que a senhora administradora do IFP dizia, que é uma necessidade que a Cabo Verde tem de ter desemprego jovem e de dar oportunidades a esses jovens, nomeadamente para a sua qualificação. Algarve é a principal região turística em Portugal há 40 anos. João Fernandes garante que Algarve tem grande vantagem no que toca às épocas altas e garante que são oferecidas todas as condições de trabalho. O que pode ser melhor para um jovem que quer prosseguir uma carreira no turismo seja para trabalhar numa primeira fase, para depois voltar e criar o seu próprio emprego ou vir para aqui trabalhar também, do que ir para uma região que é reconhecida como uma das melhores do mundo em termos turísticos, trabalhar, ganhar experiência. O principal objetivo desta missão é fortalecer a comunicação e coordenação entre as instituições públicas e empresas privadas dos dois países, explorando mecanismos que facilitem a mobilidade de trabalhadores entre os dois países no setor do turismo. São cerca de 5 mil ofertas de empregos que precisam ser preenchidas, conforme disse Fernandes. Cerca de 5 mil ofertas de emprego com necessidade de serem preenchidas, que podem ser por Cabo Verdeanos, podem ser por outras nacionalidades também. Bem, privilegiámos Cabo Verde também pela relação que já existe e que já referi, mas também porque no âmbito da Cplp, como é sabido, foi desenhado um acordo que visa facilitar esta mobilidade nos países de língua portuguesa. Cabo Verde ratificou esse acordo e Portugal está a desenvolver legislação que facilite, nomeadamente um dos nós górdios que aqui a senhora administradora do IFP referiu, que é a atribuição de vistos para trabalho ou vistos para estudo. Por isso mesmo, por exemplo, ainda ontem estivemos com a senhora embaixadora de Portugal em Cabo Verde. A delegação portuguesa integra a região de turismo do Algarve, Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, IFP, e o gabinete da Secretária de Estado do Trabalho de Portugal e encontrar-se com várias instituições públicas e autoridades governamentais de Cabo Verde, com a Embaixada de Portugal em Cabo Verde e com empresários do setor do turismo presente no país.